Oi, meus amores, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E deixa seu gostei, se inscreve aqui no canal e comenta, porque se tu não comentar, não tem como eu saber que tu passou por aqui, não é mesmo? Então, já como a gente já se combinou, gente, hoje eu vim contar pra vocês, porque assim, eu fiz o exame de prevenção essa semana, sabe? Aí eu tava me lembrando de um dia que eu fui, que eu fui fazer outro exame de prevenção, porque eu sempre fico fazendo. Aí, quando chegou lá, primeiro o médico falou assim, eu tava lá, né? Porque eles mandam você ficar deitado naquela posição maravilhosa. Meu Deus! E aí, ele falou assim, ó, vai ali pra trás, né? E não foi aqui, foi lá. Vai ali e tira a roupa. Não, não me tira. Não tira a roupa, tá, gente? Tira só a calcinha e deita na cama. E aí, beleza, né? Eu falei, tá bom. Eu já fiz outros exame de prevenção. Então, assim, eu não tenho muita vergonha disso, sabe, gente? Sinceramente, não tenho. Mas, eu ainda não tinha feito com um doutor, né? Eu já fiz, mas tinha feito com mulher. Aí, beleza. Aí, ele pegou a minha ficha aí, né? Ana Paula, tá, 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 você vai colocar o dio, né? Prepara o dio pra colocar na cama. Eu falei, o quê? Doutor, eu não tenho filhos. Vai colocar um dio em mim por quê? Não, eu não ia colocar dio, não. Eu já ia pulando em cima da cama, da negócio lá, né? Aí, ele falou assim. Aí, ele já começou a rir. Ele falou, você não vai colocar o dio? Eu falei, não. Aí, ele disse, ah, coitada aqui, você ia colocar o dio? A gente já ia colocar. Imagina, se eu ficar calada. Eu ia estar com o dio aqui dentro, se nem eu saber, né? Aí, eu falei, não, doutor, eu não vou colocar dio, não. Aí, ele falou, tá, eu falei, tá errado aí. Não vim colocar dio, não. Aí, ele falou, ah, então tá bom. Aí, eu fui lá, né? Aí, gente, quando, quando ele foi lá, que eu não tava esperando ele me tocar, entendeu? Pra você que não sabe, o exame de prevenção, eles colocam, tipo, um ferrinho lá dentro, lá dentro. E aí, eles têm que ver se é o útero, pra ver como que tá, sabe? Pra ver se tá ok. Já querendo lembrar aqui pra vocês, já lembrando, aliás, você que é mulher, sempre faz exame de prevenção, tá? Porque ajuda bastante na sua saúde. Então, faz, tá, amiga? Aí, gente, o que acontece, né? Eu estava lá. Aí, gente, ele veio, quando ele veio me tocar, porque tem que tocar, né? Pra colocar um negócio. Cara, eu dei um pulo, eu, tipo, me assustei, entendeu? Eu dei um pulo junto com o Chute, que quase derrubou o doutor, né? Na hora do medo, caramba. Eu quase derrubei ele. Ele já começou a rir, gente. Ele falou, calma, amor, calma. Falei, não, doutor, calma, porque o seu navio foi chegando assim, né? Aí, eu tava me lembrando, né? Porque essa semana se fazia de novo o exame de prevenção. Aí, eu fui com a doutora. Aí, na primeira, eu fui marcar, né? Porque eu queria fazer o exame de prevenção, e parece que, se eu não me engano, que eu não sei direito se é o nome, mas tem o citológico, parece que é isso. Aí, são exames diferentes, entendeu? Parece que um vê melhor o útero do que o outro. Aí, eu perguntei logo, esse exame é com o doutor ou com a doutora? Aí, a mulher falou, é com o doutor. Mas se preocupa não, ele já é idoso. E, não faz vergonha, não. Falei, não, então, eu não tenho vergonha. E, realmente, eu não tenho vergonha, sabe? Eu, tipo assim, eu penso na saúde. Então, pra mim, não é problema, não. Aí, beleza, né? Aí, eu fui fazer o exame de novo. Só que a doutora, tipo, não avisa o contrário. E aí, eu dei um pulo, que a doutora disse, minha filha, o que foi? Eu falei, não, doutora, se ela não avisa que vai chegando uma pessoa assim, e assim é... Outra vez, eu fui fazer o trezeiro de prevenção. Porque, assim, é bom você fazer de ano em ano, entendeu? Aí, eu fui... Aí, tinha um enfermeiro. Ele era um enfermeiro estágio diário. Aí, ele estava entrando, sabe? Tava lá um monte de senhor, um monte de mulher pra fazer exame. E lá na filha estava eu, né? E eu vendo que ele estava entrando. Porque ele tinha que ver que ele estava estagiando, não é mesmo? Aí, quando chegou a minha vez, tarará, tarará, perguntando. E ele lá do lado. Aí, eu falei, ih, meu Deus. Aí, eu falei, ô, ô, doutora, o enfermeiro vai ficar aí também? Aí, ela falou, ah, vai sim. Se você quiser, ele fica. Se não quiser, ele sai. Porque ele está estagiando. Seria bom que você deixasse, né? Ele ficar, porque ele tem que aprender, não sei o que. Eu falei, hum, 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 não. Eu disse, não, não, ainda não. Aí, ele já começou a rir. Gente, eu sou muito, sei lá. Aí, eu falei, não. De jeito nenhum. Se ele fosse pelo menos velho, sabe? Mas, tipo assim, um rapazinho novinho, bonitinho, né? Eu falei, não, precisa não. Deixa, deixa com a senhorinha quando for entrar. Aí, a velhinha, aí quando eu saí, a velhinha saiu também. Ah, a velhinha entrou, né? A velhinha disse, vem, meu filho. Pode vir, pode vir. Não tem problema não, que você me olha lá. Eu falei, eu disse, tadinho, coitado. Mas, tá bom, porque é pela saúde, não é mesmo? É em nome da saúde. Então, foi esse o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas loucas experiências. Eu tenho mais histórias doidas, viu? Sério. Eu vou ficando por aqui. Beijinho no coração de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.